Eu tô aqui com mais um vídeo no meu canal Então eu vou te mostrar novamente o lugar Man and the Ink Machine Então gente, então já bora lá porque Por causa que eu não gosto de colação Capítulo da bela música Olha minha cabeça, o que aconteceu? Bom, acho que só resta fazer uma coisa É né, vou quebrar uns negócios aqui com machadão Porque Tá Eixo Utilitario 9 Ele vai nos libertar Ele aparece das sombras para me derramar Desses bênçãos sobre mim A figura de tinta brilha na escuridão Eu te vejo no Salvador Eu oro para que me escute Aquelas antigas canções Eu ainda as canto Mas eu sei que você está vindo Para me salvar E eu ser embalado em seu abraço Afinal de amor Mas amor requer sacrifício Posso ouvir um amém Eu disse Posso ouvir um amém? Oh Vem aqui, aparece Um machadão Se você vir para a Ficó Pum Só vamos para o fight Oh Oi É, você Por que você está atrás de um pentagrama? Por que você está atrás de um pentagrama? Oh, oh, oh Agora eu estou poderoso Destruir até o pentagrama Junto Olha o pentagrama Todo bugado ali Tá Tá bom Vamos ver aqui Vamos para cá Onde foi? Eu preciso ter o poder Deve ter o poder Deve ter o poder Switches Deve haver alguns Então talvez eu possa abrir Agora sim Deve ter o poder Deve ter o poder Deve ter o poder Novo objetivo Reducione a energia Para o portão Dica Encontre três Interruptores Ah Eu deixei o batido em você Eu deixei o que eu bati nele Tá Mas caralho Mas caralho Só muda do nosso Então agora Ainda agora A gente vem para cá E vai Isso me recuperou? Não, pera Deixa eu ver isso aqui Isso é impossível Eu espero que eu não estou olhando Tá Estou olhando para cá Não estou vendo nada Eu parei de lançar E a raula Aí eu viro Não, não pode ser bug Não pode ser bug Eu não estou atingindo Será que eu vou Tu ver se recuperou? Ai, o que é possível? Lá Não tem o que foi Não Vamos ver aqui Olha Ele voltou aqui Era para ficar nesse interruptor Né Então agora Vamos clicar no interruptor Por que eu dou uma machadada No interruptor? A verdade Vamos lá Está tudo show de tinta Por que que está tudo show de tinta? Tinta Eu quero que mais uma diarreia Parece alguém Estava lá Vou pegar aqui Outra caixinha De interruptor De interruptor Tá Cadê? Cadê? Ali eu já vi Um Tequinho Tanto É aqui Novo objetivo Abra o portão Você Tem que testar Isso é verdade Venho para cá Aí ele sumiu Aí eu volto para cá Não Não é bug Não Não é bug Não é bug Eles realmente São uma magia E quando eu dou uma machadada Eles voltam Como se nada Estivesse acontecendo Eu arrebento ele E do nada Ele volta Foi Foi a alavanquinha Bossa Está muito escuro Está muito escuro Está muito escuro Ah Tem uma bela Aqui na roda Parece que o mundo está flutuando Eu vou sair daqui Para encontrar um jeito de treinar Para sair daqui Eu vou ver se vai drenar Está caindo Drenar a escadaria Dica Localiza o controle Da bomba Olha Uma alavanca Não sei você Mas isso aí Não funciona não Vamos lá Nãoowane Existe Mas vamos lá Agora Não A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz, triste, bravo. Meu Deus, então ele tá feliz, meu Deus. Nunca muda de cara. Tá bom. Olha isso. Olha isso. Eu vou pegar meu ex-ornador do armário do corredor. Hoje eu não consigo encontrar as minhas dicas fiadas. Eu sou um fiado que vai ser tão lindoso aqui. Se tudo o que eu consigo imaginar é que ela pode ter caído por uma irmã das misteiras, só que as minhas rodas da semana passada. Só espero que ninguém contiga o tempo. E depois que eu descobri... E depois que eu descobri que eu tenho alguma chave... E depois que eu descobri que eu tenho alguma chave... E depois que eu descobri... Olha o objetivo. Meu tranco armário. Boa, olhe. Gente, eu tô comendo esses cheiros. Cadê, cadê? Qual chave tá achando? Qual chave? Qual chave tá achando? Tá achando o chave. O que que é isso? Tem uma lixera logo aqui. Nada. Será que tem uma lixera logo lá em cima? O que tem que fazer? Eu tenho que ver se eu for ali a rua. Porque eu não vou ficar travado nessa hora. Tá, rápido. É banjo, piano, piano, bateria. 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 Banjo, piano, 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 bateria. Banjo. Piano, piano. Bateria. A bateria. Aqui. O novo objetivo. Entre no santuário. Que tecnologia é essa? Que caminho de cair no meu dia. Tá ficando tão carinho. Então galera. Se vocês querem que eu aperte a salavanca. Deixa muito like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Que no próximo vídeo. Eu vou apertar a salavanca. E agora chau.